Lembrando, hein, vale tudo. Vale, beijo. Lembrando que agora é bala, é tiroteio, hein. Tá loira, um pato de um lado, barulho e uma noob de outro. Eita, patão já tomou, Isa. Foi pra cima, uma noob. Faz logo. Saiu ali, vai tomar uma dabada. Lembrando que agora no CS você consegue jogar com duas habilidades. Rapaziada, ativa as duas habilidades ativas, é bom demais, né, Isa? É bom demais. Se não vir pra cima, o garoto vai compreendendo a prata loira. Subiu o capo, cadê o capo? Cadê o capo? Errou tudo! Esquadinho vai e volta pra casa. Que que é esse, senhor? Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Eles estão se escutando, estão se farfando ao vivo, hein. Loira vem avançando. Pato, quem será que vai pegar essa eliminação? A loira vem chegando. Finaliza, tá lá. É o Manubi do lado, o Pato do outro. O Pato vai avançar, hein. Será que vai dar bom? Meu Deus, quem vai dar bom? O Manubi, mano, ele vai levar melhor, levar melhor pra cima do papiro. Olha, que coisa! Prima, então, de discórdia, que a gente manda um Feliz Dia dos Namorados pra vocês. Feliz Dia dos Namorados! Feliz Dia dos Namorados! Pra mim. Feliz Dia dos Namorados. Amor! Falou! Legenda por Sônia Ruberti